Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV pessoal, manhã, manhã não, tarde desta quinta-feira, dia 30 de julho, dia 1º de julho de 2021, tá difícil assim, na hora que nem bebendo eu estou, vamos entrar aqui pela lateral da obra, vou entrar aqui por trás da caixa d'água, porque está vendo, parece uma concretagem por ali, a grua está girando, a grua não, a betoneira está girando no sentido contrário do motorista, então quer dizer que não está descendo com concreto por ali, eu vou passar aqui por trás da caixa d'água, onde ficam aqui meus amigos urubus aqui, de vez em quando, olha um ali, está aqui o Maroto, observando a obra, urubuservando a obra, como diz o outro, mas hoje não vou espantar eles não, deixa eles aí, quinta-feira vai chegar a vez deles, atleta e Flamengo, acho que é na quinta, na quinta-feira, tem uma turma aqui, pelo lado de fora, vocês torcedores, espalhei o bolinho, foi chegar, todo mundo saiu espalhando por ali, e aqui devem estar preparando a concretagem aqui de uma área, a bomba está girando, a bomba não, ah não, ali ó, é algum dos, da galera que filma as obras aqui, não estou reconhecendo quem é isso, não é o Carlos, nenhum dos que normalmente acompanha por aqui, mas vamos lá, vou entrando aqui na parte lateral e vamos ver do que se trata, opa, 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 peraí que eu perdi um pouco de sinal aqui, vou ter que subir, mais uma vez, aí recuberei o sinal, não posso descer tanto, aqui estão preparando para descer o concreto para a bomba, e a bomba está estendida logo ali ó, vamos ver que ela vai aprontar por ali, está na parte inferior, lá embaixo, só que lá está difícil de chegar, vamos tentar, vou tentar ir para lá, vamos ver, qualquer coisa eu subo de novo, vamos tentando, tentando, opa, sinal amarelo, laranja na verdade, um pouco mais para frente aqui, vai começando a ficar difícil para a gente voar aqui também, cada dia mais a gente vai tendo dificuldade, e agora dá para a gente ver o que anda aprontando por ali, parece que já jogaram parte do concreto ali naquela área, né, já estão vedando os vãos nesse momento, ó, o concreto está mais fresco ali na parte de vedação, na parte dos vãos entre as lajes, então é isso que devem estar fazendo por aqui, ó, a vontade dá uma passadinha aqui por baixo, ó, vai, 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 mas quando o sinal está fraco, eu não vou arriscar não, olha que bonita a bomba também, com as patolas ali, estendidas, né, aqui do lado, ó, já é a segunda caçamba que vão enchendo também a madeira que estava aqui no cantinho, um alvo de críticas aí, muito forte no ano passado, é que as madeiras ficaram aí jogadas aí bem do lado aí da seca durante muito tempo, e madeira e seca, todo mundo sabe o que acontece, né, então, foi providencial que fizesse essa limpeza, nesse cantinho aqui, estou começando a organizar essa área, ali por exemplo, ó, essa placa da nacional está aqui jogada aqui já tem quase um ano já, ó, a placa que ficava lá na portaria 1, na entrada da obra, foi jogada aqui no cantinho, ó, agora tem uma mais bonita maior lá, né, uma maior, foi colocada lá na entrada, né, então vamos finalizar o dia, dando a passada aqui, ó, pelo limite, ó, vamos tirar esse tudo daqui todo, com certeza as madeiras já estão aqui na caçamba da Repet, e vão ser levadas embora, acredito eu, né, então, aqui e aqui, o trabalho continua ali no aterro dos visitantes, um dos inscritos falou hoje lá, no enterro dos visitantes, na verdade, a entrada vai ser por aqui, né, aqui que os visitantes irão acessar o estádio, vamos ver como andam as intervenções aqui, aqui, né, a gente veio de manhã, eu vim aqui de manhã, ó, até essa turma tá circulando o estádio aqui, ó, não sei se são da obra, estão tirando fotos, ó, a turma vai lá com sua escadinha, ó, vamos dar uma urubuservada também, do que anda acontecendo por aqui, ó, vamos ver se é alguém conhecido, né, ó, o pessoal aí vai compartilhando a escadinha, e ninguém que eu conheça não, ó, tá a turma ali, batendo o papo, daqui a pouco eles vão subir aí, pra filmar a obra, acredito eu, ó, e aqui seguem os trabalhos nesse cantinho, ó, fizeram a escavação aqui, ali tem o restante de concretagem, a escavadeira hidráulica parou nesse momento, e agora o trabalho é com o rolo, né, rolo compactador, bem aqui no limite da obra, eles vão ali tampando o tapume, ó, porque estamos próximos do fim do expediente, ó, vamos pegar aí a penúltima, né, vai faltar mais uma, a placa que vai ser colocada ali, e o trabalho vai recomeçar amanhã, acredito que estejam próximos de largar, são 16 horas e 13 minutos, ainda que a pouco, ó, aquele ali eu conheço, esse é o seu Carlos, ó, esse é o seu Carlos tá ali, em cima do mundo fazendo a sua filmagem, ó, acenei pra ele, vamos ver se ele, se ele me dá um retorno aqui, ó, tô balançando o drone, não me viu ainda não, eu acho, vamos lá pertinho, lá, vamos ver se ele, se ele dá um ok aqui pra gente, ó, deixa eu colocá-lo aqui e tampar a placa do carro ali, ó, pronto, na verdade ele não me viu ainda não, ó, nossa, olha onde é que eu tô, olha onde é que eu tô, a gente dá uma distraída aqui, ó, ele vai descer agora, vamos ver se ele me vê aqui, ó, vou passar aqui na cabeça do seu Carlos, o que é o Carlos? Aí, ó, agora o seu Carlos me viu, eu dei uma cenada pra ele aqui e ele me viu, então, seu Carlos, um grande abraço aí, o seu Carlos foi muito gentil comigo, quando o convidei lá pro Papo de Obra, né, então agradecer já de antemão o seu Carlos, a figuraça, cara, uma pessoa fantástica, educadíssima, ele não vai em nenhum dos canais, e todo mundo já convidou o Carlos pra falar sobre a obra, não foi nenhum, mas foi lá no canal comigo, então, Carlos, um, meu muito obrigado aí, mais uma vez, por ter sido tão gentil e aceitado o convite, participado comigo lá do Papo de Obra, a turma até hoje comenta que foi um dos melhores convidados que passaram por lá, opa, tem que tomar cuidado numa rabanada da gru aqui, agora tá tranquilo, então, por aqui eu vou finalizando os vídeos de hoje, né, vou pra casa assistir o jogo, porque eu também sou filho de Deus, então, hoje, vitória do galo, vou dar meu palpite, cara, 3 a 0 hoje com o galo, né, amanhã vocês me cobrem o resultado, então, pessoal, um grande abraço, e até o próximo voo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.